Fala aí, nação São Paulina, ligado aqui no canal SPFC 100%, aqui é o Beijo e estamos de volta com mais um vídeo com as últimas notícias do Tricolor do Morumbi pra você de casa. Mas antes de partir pras informações, tem um recadinho especial aí, muito importante pra você, uma pessoa muito bonita, vai te passar esse recado importantíssimo, se liga. Vamos ao resumo desse final de semana, desse sabadão, tá rapaziada? Agora são exatamente 4h30 da tarde e a votação pra aprovação ou não da reeleição presidencial no São Paulo se encerra às 5h da tarde, tá? Mas só que, mesmo antes de encerrar aí a votação, já foi divulgada uma parcial ali, né, pelo Gabriel Sá, do portal da Rádio Jovem Pan, e ele afirma aí que tá bem encaminhado pra aprovação da reeleição presidencial no São Paulo. E aqui vai a minha opinião, eu sou contra mudar a regra do jogo quando o jogo tá valendo, tá rolando. Quando a bola tá rolando, não tem que mudar a regra do jogo pra mim, isso é imoral. Na minha humilde opinião, não vou falar mais sobre esse assunto, se as pessoas esperam que vai ter o C para São Paulo, pelo jeito que as coisas estão caminhando, eu não sei se vai acontecer isso tão cedo, tá? Mas enfim, outra informação aqui, o Sub-17 de São Paulo conseguiu a classificação pras 4h de finais do Campeonato Paulista da categoria. Os garotos venceram aí o Otafogo de Ribeirão Preto por 2x1, inclusive nos acréscimos, no finalzinho, conseguiu a classificação aí na Bacia das Almas, né? Já o Sub-15 goleou a União de São João, União São João, pelo Paulistão também, da categoria Sub-15, né? E falando em base, temos mais informações sobre as categorias de base. O zagueiro Pedro Lucas retornou ao São Paulo, que estava emprestado ao Vasco da Gama, até janeiro do ano que vem. Preferiu antecipar a sua volta ao Tricolor e já se integrou lá com o pessoal de Cotia. Ele tem 20 anos de idade, se eu não me engano é o último ano dele na base, tá? A partir do ano que vem ele tem que subir profissional ou ser emprestado para um outro clube também do profissional. Então a expectativa é que ele seja emprestado novamente para algum clube aí do futebol brasileiro ou até mesmo do exterior. Ele tem contrato com o São Paulo até agosto de 2024. Falando agora do Campeonato Brasileiro do Profissional, o São Paulo divulgou a primeira parcial, né? Uma das parciais de ingressos vendidos para o jogo de amanhã contra o Havaí no Morumbi. Já são mais de 30 mil ingressos vendidos de forma antecipada. Associação Paulina vai dar mais um show aí antes da grande final pela Copa Sul-Americana lá na Argentina em Córdoba, dia 1º de outubro. Resumão finalizado, vamos às notícias aí mais detalhadas, né? O São Paulo vai com força máxima, o Rogério Senna deve escalar força máxima amanhã contra o Havaí, a partir das 8 horas da noite no Morumbi. A última, repito, antes da viagem para Córdoba para a grande final da Sul-Americana. O único desfoque do São Paulo para o jogo de amanhã é o zagueiro Nahuel Ferraresi, que foi convocado para a seleção venezuelana nos amistosos. A provável escalação do São Paulo da manhã será Felipe Alves no gol, Igor Vinícius, Diego Costa, Léo e Reinaldo na zaga, Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Alisson e Patrick no meio de campo, Luciano e Caleri no ataque do Tricolor. Contra o Havaí, inclusive, o São Paulo vai reencontrar três rejogadores do Tricolor, sendo dois deles Made in Cotia, que é os casos aí do Guilherme Bissoli e também do zagueiro Rodrigo Freitas, ambos revelados nas categorias de base do clube. E também temos o Bruno Cortes, que foi campeão da Copa Sul-Americana com o São Paulo em 2012. Ele estava no elenco, era titular, inclusive, estava numa boa fase até o Bruno Cortes, que já foi até cotado para a seleção brasileira. Lembra dele quando ele jogava no Botafogo, depois dele para o São Paulo e tal? Tem aí uma carreira muito consolidada o Bruno Cortes. O São Paulo está na 13ª colocação na tabela com 34 pontos, enquanto o Havaí está na 17ª colocação. Ontem tivemos no São Paulo o famoso, sempre descontraído, Media Day. É um negócio bem bacana. Essa sessão foi para a final da Copa Sul-Americana. Inclusive, a equipe da Comebol TV estava presente e trouxe um ilustre convidado, que é o Luiz Sabiano, ídolo da torcida São Paulina, um dos maiores artilheiros da história do clube. Camisa 9. O cara jogava demais, não pipocava em clássico. Faltam alguns títulos para ele, mas foi o artilheiro. O cara é o terceiro maior artilheiro da história do clube. O São Paulo divulgou algumas imagens em que o Luiz Sabiano aparece, mais ou menos ele num bate-papo com o Jonathan Caleri. Papo de artilheiro. Dá para dizer assim. A gente não sabe o teor da conversa. Saberemos aí nos próximos dias. Ainda deu para ver também o Arboleda, o Luciano, o Patrick e o Marcos Guilherme também participando aí da sessão de fotos. Em breve veremos mais informações dos bastidores aí do Media Day do São Paulo. Media Day que é muito importante, né? Da hora. Bom, e está vendo essa jaqueta aqui, rapaziada? Eu peguei numa super promoção lá na nossa loja na Centauro, colocando o meu cupom também, que é o BEICO10. Com esse cupom aí eu consigo 10% de desconto em qualquer produto vendido e entregue pela Centauro. Eu vou deixar o link aqui da Centauro na descrição do vídeo. Clica lá, dá uma conferida na nossa loja que tem vários acessórios, tem várias camisas do São Paulo, agasalhos, tem calçados para você que está precisando de um tênis para fazer, praticar esporte, para você que está precisando de um tênis para sair, um tênis casual, um sapato ali mais social, tem tudo para você na nossa loja na Centauro, além de outras camisas de outros clubes também, acessórios do São Paulo. Muita coisa bacana esperando por você, milhares e milhares de ofertas exclusivas para você. Repito, com o cupom BEICO10 você tem 10% de desconto em qualquer produto vendido e entregue pela Centauro. Link na descrição, clica lá e aproveite as ofertas que foram feitas para você. Eu falei para vocês do Marcos Guilherme, que esteve presente no Media Day do São Paulo, e ele é mais um atleta que está em fim de contrato com o São Paulo, o contrato dele termina nesse ano, ele chegou aí com grande expectativa por parte da torcida, a outra parte eu já nem queria ele aqui, o Relâmpago Marquinhos. Em entrevista ao GL revelou que tem o desejo de permanecer no São Paulo por mais uma temporada, porém nesse momento não é o momento de conversar, até porque as conversas pela renovação de contrato com qualquer jogador estão travadas, nesse exato momento porque o foco total do elenco do São Paulo, da comissão técnica de todo o clube, é a final da Copa Sul-Americana no dia 1º de outubro. Ele completou a entrevista, a fala dizendo que quer contribuir mais com o clube. Seguinte, abre aspas. Não tem nem a possibilidade de a gente conversar sobre alguma coisa ainda nesse momento, prestes a disputar uma final tão importante. Eu estou focado em ajudar, em evoluir, estou muito focado nisso porque acho que eu posso contribuir muito mais do que eu tenho contribuído, fecha aspas, disse aí o Marcos Guilherme. Com todo respeito ao Marcos Guilherme, eu esperava mais dele aqui no São Paulo, né? Eu dei mó moral na chegada dele, falei, não, é o Marcos Guilherme, é o Relâmpago Marquinhos, e não sei o que, dei mó moral, mas ainda a gente não viu muito dele. Até que ele participou do gol, do lance do gol, do segundo gol do São Paulo contra o Ceará, foi importante ali, construindo a jogada, mas a gente espera um pouco mais dele. Eu espero mais dele porque eu sei que ele tem mais para render no São Paulo, eu confio e acredito muito no futebol do Marcos Guilherme, tá? Tá precisando mostrar mais. Você renovaria com o Marcos Guilherme? Comente aqui embaixo a sua opinião. Um que vem perdendo muito espaço no time de Rogério Senna é o Igor Gomes, que desde a expulsão infantil contra o Atlético Goianiense, tá perdendo muito espaço, né? Dos últimos quatro jogos do São Paulo, ele foi titular em apenas uma partida, que foi um clássico contra o Corinthians, inclusive que ele saiu vaiado, né? Mas o mais legal, que me chamou muita atenção, foi ali no último jogo que eu falei para vocês agora do Marcos Guilherme, em que o Igor Gomes recebe o lançamento do Marcos Guilherme e dar assistência para o Noroel Bustos marcar o primeiro gol do Bustos com a camisa de São Paulo. Depois disso, o Igor Gomes saiu aplaudido e teve seu nome gritado pela torcida São Paulino. Foi algo muito bacana de se ver porque estava ficando chato a perseguição no Igor Gomes, né? Em fim de contrato, o Meia aí não deve renovar seu contrato com o tricolor do Morumbi e o destino dele deve ser a Europa. Já falei para vocês que o Nottingham Forest da Inglaterra tem interesse na contratação do jogador, mas, olha o que tudo indica, ele deve ali estar com negociações avançadas com o Porto de Portugal. Informações do Jorge Nicola, né? Igor Gomes também desperta o desejo do Benfica, mas o Jorge Nicola não foi muito a fundo nessa informação aí do Benfica, dando a entender que o Porto está em vantagem na contratação do Igor Gomes. A real é que o Igor Gomes foi oferecido aos três gigantes de Portugal, que é o Benfica, Porto e o Sporting. O Sporting recusou logo de cara e o Porto deve aí estar com negociações mais avançadas, né? Alguns meses atrás, inclusive, o Porto até demonstrou interesse na contratação do Rodrigo Nestor e do Igor Gomes juntos, pagando 11 milhões de euros, o que é um absurdo, não faz sentido nenhum. O Igor Gomes tem o desejo de deixar uma grana para o São Paulo e, por isso, deve aí forçar uma negociação, nem que seja igual ao do Marquinhos, que foi vendido para o Arsenal, né? Então vamos aguardar. E aí, ao que tudo indica, parece que vai dar match aí nesse negócio entre Porto e Igor Gomes. Recentemente, o Alexandre Pato foi especulado no São Paulo, falei para vocês aqui, né? E o que foi desmentido já pelo jornalista André Rocha, né? O do All Sport, ele teve seu nome ligado a essa informação, falaram que ele que tinha publicado, só que ele mesmo desmentiu, falou que não publicou nada. Inclusive, eu procurei na coluna dele no All Sport, não achei absolutamente nada, realmente não partiu dele. Então, toma muito cuidado com as coisas que são faladas aí na internet, no Twitter, no Instagram, principalmente, né? Mas, em meio a tudo isso, a torcida de São Paulo pediu ali um outro nome aí como uma solução, sugeriu. E está lá, cito Paulo Henrique Ganso, hoje, no Fluminense, que está jogando muito bem lá com o Fernando Diniz, né? Um torcedor de São Paulo pediu o Ganso no São Paulo e disse o seguinte, traz a dupla Pato e Ganso e me faça feliz de novo, São Paulo. Postou aí. E vários outros torcedores também pedindo a contratação do Paulo Henrique Ganso, como você pode ver nas imagens aí, tá? O Ganso no São Paulo iria agitar demais e, se viessem preguiça, seria top, né? O Ganso no meio-campo de São Paulo é aquilo que o São Paulo precisa atualmente, um jogador de construção de jogada, um cara que coloca o companheiro na cara do gol. Acredito que, se ele estivesse no São Paulo hoje, o Kaleri ia cansar de fazer gol mais do que já está cansado. É o que o Kaleri está metendo gol pra caramba. Com o Paulo Henrique Ganso, que tem uma visão diferenciada de jogo, uma qualidade no passe, um passe refinado, o Kaleri ia fazer muito mais gols do que está fazendo atualmente, né? Você aceitaria o Paulo Henrique Ganso? Ganso no São Paulo? Deixe nos comentários a sua opinião, lembrando que ele tem contrato até o final do ano que vem, né? 32 anos de idade. Já falei pra vocês, 32 anos de idade no futebol brasileiro não é um jogador velho. Tem que ver aí se ele está em condições de jogo. Com bola no pé, ele é um craque, ele é um gênio. Agora, tem que fazer um esquema ali pra ele não marcar, porque se for botar ele pra marcar, é uma negação. Aceitaria o Ganso no São Paulo? Comente aqui embaixo. Forte abraço, até o próximo. Eu fui. Até o próximo.